Música E se prepara para realizar um gol com troca de liderança Lá vem o número 5, realiza um gol Dão uma volta em cima do Meia Agora o Meia não vai deixar de graça Vai fazer isso também, vai ele E esse é o número 5 E aí é o grupo Aí o número 5, vai fazer Vai se descer, vamos com a cabeça Se prepara para uma ponteca, vamos com a ponteca Do que que acontece? Você não desgruda, não descula Olha lá E aí, sempre feita Vai completar o giro Mais um giro, teve gol Número 5, meia Famosa ponteca Lá vem o número 6 Atenção para o truque Lá vem o número 6 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 Número 7 direito se prepara para mais um tempo da manobra, vêm as voltas, para, descansa a cabeça, completa o loop, e a ponta no centro e esquerda no alto, mas sua grida com três aeronaves, segundo, máxima performance para o motor do barril, com três aeronaves, também é a única do mundo que realiza isso. Olha a simetria entre as aeronaves, a distância é mantida a ônibus, não existe equipamento, com dois mil e seis, Finesbuck, com seis aeronaves, seis, com 12 aeronaves em dois mil e seis. Atenção, gol de beijo para o público no céu de Ribeirão Preto, 156 anos, quem gostou pode aplaudir, é a única que faz isso aí no mundo, no mundo, e hoje no mundo só tem o que é que o Ribeirão Preto vem fazendo isso hoje, para vocês, 156, vão para... O monumento, migelado, não seja fumaça, olha lá, migelado, então é bastante difícil, gente. Agora vai ficar de ponta cabeça, migelado, o público acelerando para ele, aplaudindo, batendo palma, fazendo ele, olha lá, ele vai ficar de ponta cabeça, porque não tem o pão ainda, olha lá, nessa posição aí ele vai fazer um 360, 360 graus. Máxima performance do gol de dois, 2.56G negativo, todo o sangue vai para a cabeça, a tendência de faltar sangue nos pés é grande, é muito treinamento, prepara o físico, que compensa a dificuldade da manobra aí, só o brasileiro faz isso aí no mundo, olha lá ele lá, pode ver a cabeça dele lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. A Escobrinha chega com seis aeronaves, com a matura, é espelhão, assim ó, um, dois, três, a um, olha cá no mundo, que faz o que ele gostou. Pode aplaudir que isso aí é piloto brasileiro, é aeronave brasileira, é mecânico brasileiro, é escola brasileira, lá fora ele serviu para o Brasil, como é que tu faz isso daí? Tem que nascer no Brasil, quem quiser aprender tem que nascer aqui no Brasil. Ative o número sete, olha aí aí avô, vai isolado, sempre isolado. do outro lado. Ele tomou um giro para lá, parou! Tomando um giro para a direita, bate o destino na barriga, deu o chão crescer, liga a fumaça, percebe que tem que acelerar de novo, treinou tudo isso aí, ó, semana inteira, tem que ter uma treinada, um giro de proviso. Olha o inseto, o que é o inseto? O inseto é um giro lento, dá o próximo girão, olha lá o próximo girão. Viu rápido! Palavras do nosso líder e comandante Felipe Coronel Sergi, somos pessoas como um somos todas as outras, e também compartilham das mesmas emoções que tem do dia a dia. Nosso coração pulsa mais rápido, com a adrenalina do voo pra baixo, e também com o sentimento nobre, com a amizade e amor. Nosso novo brasileiro, com essa plateia maravilhosa, dedicamos a todos aqueles que levam uma vida e a arte de voar. Olha aí que bonito pra vocês, ó! vocês merecem 156 anos, hein? OL deu lançar esse nas elementais, né? Um oh 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 oh! E assim ficou um lugar único. Com o nosso time de chegar umattre, com a nossa nossa tegra em casa, grande約束. Um abraço, moleque, até que a nossa tegra em casa vai manter Beam嗎? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal